Desculpe por isso. Achei que você fosse um deles. O que está acontecendo na cidade? Espera um pouco. Eu não faço ideia. Quando me dei conta de que havia algo errado, a cidade inteira já estava cheia de zumbis. Justine... No! Eu não faço ideia como você é que você estava fazendo. O que você está fazendo. Aperte de frente, eu toque uma coisa diferente. Já no tenho mais段ada. E a paymentada, eu não fico. Eu compro a somenta. E a que você está com certeza. Então se ensina com um deles. Eu não vou fazer mais de conta. Não vou deixar ficar mais seguro. Ainda não vou deixar a melhor e com alguém para você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?